O fundo de fundos nada mais é do que um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Seria uma estratégia para eu diversificar o meu dinheiro investindo só em um fundo imobiliário, porque ele por si só já investe em vários fundos imobiliários diferentes. Só que qual é o problema disso? Eu vou pagar taxas duas vezes, porque quando eu invisto em um fundo imobiliário, eu tenho que pagar uma taxa de administração. Isso está lá na Live 056, tá? E aí se eu investir num fundo de fundos, eu tenho que pagar uma taxa de administração do fundo de fundos e uma de cada fundo onde ele investe. Então esse é um que nem está no meu radar, investir em fundo de fundos.